Música popular brasileira, música regional e é claro aquele espaço super legal para você Há cerca de 10 anos o cantor e produtor cultural Raimundo Andrade se utiliza das ondas do rádio para se aproximar do público, isso seja através de suas canções ou de um programa no rádio onde divulga as ações de seu projeto cultural Canto de Praça Nos últimos 4 meses, Raimundo tem experimentado ser comunicador no rádio só que via diferente, a internet Em parceria com o famoso blog de notícias em Varginha, ele está gostando da experiência As formas de contato são inúmeras, coisa que a rádio convencional acaba não tendo Essa coisa ao vivo, através do WhatsApp, através do e-mail, através do Facebook Então são várias alternativas você estar com o seu público ali ao vivo Então a participação é mais ativa Raimundo verifica no dia a dia que sua popularidade vem aumentando e notou também que o contato direto com o ouvinte é muito mais rápido e interativo Tudo isso via online Nós estamos fazendo aqui, pesquisando, anotando e em torno de 10, 15% de aumento na audiência, de um mês ao outro Então é uma coisa bastante significativa E a gente vai aprendendo também Qual o anseio de quem está do outro lado Qual é a forma dele participar Qual é a música que ele mais gosta Tem um contato imediato, toda hora tem gente entrando e logo já está interagindo, pedindo música, mandando música É diferente Melodia FM em 102.3 A emoção está no ar na 102 com flashback nacional e internacional Coordenador de mídias sociais da rádio Melodia FM, Humberto Xavier tem notado que a audiência da emissora melhorou e muito A média dos acessos no Facebook da rádio está subindo dia a dia A gente já está aí com um trabalho que está girando em torno de 5 mil, 6 mil visitas mensais Então se você for analisar é uma quantidade significante E isso é gratificante para a gente Porque ver que o trabalho que a gente faz o dia inteiro não é um trabalho em vão E isso demonstra a qualidade musical que a melodia tem E a qualidade cultural também Porque a rádio hoje é voltada não só para a programação musical Mas para o lado cultural também O diretor da Melodia FM, Rafael Barros, reconhece a importância da internet como auxiliar no trabalho radiofônico Mas apesar de todas as facilidades da web Acredita que o rádio continuará a ter seu charme Existindo fisicamente, mesmo que seja através do simples radinho de pilhas O rádio você pode levar na cozinha Você pode ter o rádio no quarto Você pode ter o rádio na sala Ele tem uma magia que ninguém até hoje descobriu Aquele efeito de ter ele como um grande companheiro de todas as horas, de todos os momentos